E aí pessoal, eu tô aqui com o Focus do Alexandre, com muito carinho que a gente fez esse projeto que ficou super lindo e eu achei super legal, olha só que chique gente a gente personalizou o Focus com o nome dos dois filhos dele, o Isaac e a Luna esse carro foi uma homenagem do pai dele, que ele tá deixando pros filhos dele e tá deixando até marcado a personalização com o nome dos filhos que vão herdar o carro olha que chique que ficou essa personalização, a gente fez aqui atrás, as espumas estão super legais são super bonitas, olha só o volante premium, como é que ficou combinando com o câmbio o freio de mão, super bonito uma coisa legal que a gente fez pessoal com essa porta aqui, ela tava horrível, essa parte de plástico aí nós fizemos ela no couro, olha, ficou super original, nem parece que é couro, parece que é plástico nós fizemos o revestimento aqui, as portas todas foram reformadas por nós e tá que aparecendo plástico original, olha que legal né, ficou muito bonito olha só que chique muito show adorei e aí que chique